Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje o nosso vídeo é dedicado aos super-heróis. Nós vamos colorir o Homem-Aranha e o Batman nesse desenho super-legal e depois nós vamos montar esse quebra-cabeça maravilhoso com vários super-heróis. Então tá fofuchos, vamos começar a jogar. E fiquem ligadinhos no vídeo porque hoje tem palavra-chave. Tchau! 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 Ok fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gosta de super-heróis, deixe seu super joinha pro vídeo. Um grande beijo no coração de todos vocês. Tenha um dia super colorido. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! Tchau!